Olá minha gente, então vamos conversar hoje, finalmente, Refugiados, esse quadrinho da Kate Evans, sensacional, um dos melhores lançamentos do ano, gente, se liguem, um dos melhores lançamentos do ano. Esse quadrinho foi lançado pela Dark Side, que eles têm agora um selo de quadrinhos muito interessantes. Enfim, vamos lá. Esse quadrinho foi feito, todo organizado pela Kate Evans. Kate Evans é uma quadrinista, uma cartunista e ativista, nasceu lá no Canadá, mas viveu a vida toda na Inglaterra, fez faculdade e ela se engajou muito nessa parte política e ativista. É, inclusive, ela tem outro quadrinho aqui lançado no Brasil, chamado Rosa Vermelha, que é uma espécie de biografia da Rosa Luxemburgo, uma das revolucionárias aí, naquela época da Revolução Russa, acho que por aí, nesse meio. Mas enfim, aqui a Kate Evans, ela vai contar a história dos refugiados. Não tem algo mais atual e necessário, eu já digo logo, é uma leitura obrigatória, gente, é uma leitura obrigatória. É um quadrinho muito contundente, sobretudo porque tem assuntos aqui muito chocantes. Ontem mesmo eu estava assistindo um documentário, um documentário, né, uma reportagem daquele Profissão Repórter, que eu assisti no YouTube há muito tempo atrás, que fizeram, acho que foi em 2015, sobre os refugiados. E achei bem interessante e meio que deu uma contextualizada com esse quadrinho. O quadrinho eu já li, já faz uns, acho que uns, duas semanas que eu li esse quadrinho, ou um pouco mais. A Kate Evans aqui, ela vai contar a história de Calais. Calais é uma cidade lá no sul da França, onde recebe bastante refugiados. Lá em Calais, inclusive, tem essa rendazinha aqui, que é o marcador dele, né, que é aquele fitilho, no lugar do fitilho botaram uma rendazinha. Mas para remeter à cidade de Calais, que ela é bem conhecida por fazer rendas, indústrias ali de rendas. Então, muitos refugiados que saem ali do Afeganistão, de várias localidades, tanto da África quanto do Oriente Médio. Sírios, afegãos, ali no sul, no norte da África, né, tudo fugindo por causa de guerras, fome, doenças, enfim. Então, eles atravessam o mar ali, através de barcos. E, como aqui até mesmo no quadrinho deles, que mais de um milhão de refugiados, já de imigrantes, chegaram ali na Europa. Tudo entra ali, às vezes, caminhando por alguns países, como Sérvia, Croácia, chegando até a França e Alemanha. Outros vêm de barco mesmo, através do... embarcando pelo Mar Egeu, pelo Mar Mediterrâneo, enfim. Chegando até ali, nas ilhas gregas e na França, aqui também no sul da França. Lá, aqui especificamente a história, a Kate Evans vai até um campo de refugiados. E, nesse campo de refugiados, que eles chamam Selva, tem muitos refugiados, muitos mesmo. É uma espécie de favela lá, mas há inúmeras ajudas ali comunitárias. Inclusive, tem muitas nacionalidades lá ajudando. Eles recebem muitas doações de mantimentos e, sobretudo, roupas de frio. Enfim, tudo isso para ajudar eles a fazer umas campanhas na Europa e junta tudo isso e leva até Calais. Lá é bem complicado, porque eles são muito estigmatizados. Eu acho que se vocês já viram alguma reportagem sobre os refugiados, Vocês sabem o estigma que eles têm ali na Europa por eles... Muitos estão associados ao terrorismo e, até ontem mesmo, nesse... Vou deixar o link aqui para vocês verem. Nesse documentário que eu assisti, eles... Eles dão entrevista e dizendo que tem esse estigma do terrorismo. Mas muitos ali fogem do terrorismo, que são contra o regime imposto. Lá, um exemplo que é da Síria, que eles pegam e matam pessoas que não... Lá, aquelas facções lá, como, por exemplo, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico que matam crianças e pessoas que não aceitam entrar nesse mundo deles. Então, muitos saem fugindo disso, que não querem, querem ter uma vida diferente. E eles veem a oportunidade na Europa. Então, vêm todos na Europa e criam uma situação ali bem complicada. Aqui vai contar a história de vários imigrantes. A Kate Evans mostrou de forma muito profunda e real. Inclusive, ela, logo no início, ela disse que juntou algumas histórias, mudou alguns nomes para proteger a identidade dessas pessoas. Mas tudo aqui que aconteceu, tudo, gente, tudo que aconteceu aqui é muito real. Mulheres grávidas sendo espancadas, muito preconceito, brigas dentro dessa selva. Há muita desorganização e desespero. Aqui, conta também, tem uma história bem tocante, né, de um senhor que veio doente mesmo lá do Oriente Médio. Ele perdeu toda a família. A única família que ele tinha era um filho lá na Inglaterra. E essa luta dele, chegando ali ferido, né, na selva, e tentando chegar, a selva lá na França, e tentando chegar na Inglaterra. Aqui, as fronteiras da Inglaterra estão fechadas, praticamente, para os imigrantes. E é bem complicado conseguir asilo nesses países. Alguns países estão vendo isso aí com um problema muito sério. E alguns estão fechando, dificultando essa passagem. E aqui a gente vai refletir por muitos e muitos problemas. A gente vai ter outra visão, né? Vamos refletir e vamos ter essa outra visão da real situação dos refugiados e o quanto eles precisam de ajuda, porque eles são vítimas também de todo esse horror. E, gente, é algo muito tocante. A Kate Evans, ela foi direto na ferida. Ela ali mexeu com todos os sentimentos. Tem cenas aqui fortíssimas de crianças sendo espancadas, de mulheres sendo espancadas. Mas também mostra um lado dessas crianças, né? Além de ter todo o sofrimento, mas nunca perdem as esperanças. Pessoas ali não perdem as esperanças e lutam ali por dias melhores. Tem aqui, a gente vê muitas coisas em relação à religião, em relação ao islamismo, né? Que é a religião deles. E olha, gente, como é forte, bem expressivo, né? O traço da Kate Evans. E é como se ela tivesse feito com giz de cera ou então aquelas lápis de cor de madeira. Mas é muito expressiva. Aqui a polícia, com muita repressão, conta um pouco da política aqui da Marine de La Penne, que é lá na França. Olhem isso, gente. Mulher grávida aqui com seus filhos sendo espancada. É bem, bem forte. Isso são histórias reais que a Kate Evans traz aqui. Eles se invadindo, essas casas dele, né? Que eles não se sentem seguros, eles não se sentem seguros de forma nenhuma. Eles estão ali, como eu já disse, vítimas e tentando encontrar dias melhores. Mas é bem complicado isso. Aqui a gente vai também nos deparar com relatos muito chocantes com essa questão da travessia. Com a questão da realidade deles, como eram lá no outro país. Então, cada um fala um pouco da sua história. E é um conjunto de relatos, né? Aqui eles vão ver o quanto é difícil estar em outro país. A saudade da família, dos filhos ou mesmo de parentes que eles perderam. E a única solução mesmo é se juntar a alguns parentes que já estão na Europa. Ou tentar a vida ali, né? Na Europa. Porque, enfim... Eles não estão fugindo de casa. É o que a gente reflete tudo isso. Eles não estão fugindo de casa ou estão abandonando sua pátria porque simplesmente querem. Mas estão sendo forçados a isso, né? Estão sendo forçados por causa desse regime que está sendo imposto nesse país de origem deles. Essa questão desses movimentos radicais e terroristas, né? Também tem a fome, a guerra, as doenças que estão se alastrando ali. Como são países que estão em guerra, a maioria aqui... Então fica muito complicado para questões humanitárias, como Médicos Sem Fronteiras, chegarem até lá. Inclusive tem um caso aqui que eles contam que a base lá... Acho que foi no Afeganistão ou foi no Iraque. Não lembro exatamente. Mas tem uma parte aqui bem interessante que a própria base do Médicos Sem Fronteiras, que é o que dá assistência médica, além de emergência, foi alvejada. É bem complicado, então eles ficam desassistidos e a única solução é sair daquele lugar. É um quadrinho muito contundente. É um quadrinho muito forte. Eu recomendo para todo mundo. O traço da Kate Evans é muito forte. É um traço muito expressivo. A Kate Evans é sensacional. É um dos melhores quadrinhos que eu li esse ano. Inclusive está lá naquele meu top lá. Vou deixar aqui o link para vocês... Vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem lá. Um dos melhores quadrinhos que eu li nos últimos tempos. Esse é um quadrinho daqueles que você tem que ter na estante para sempre estar relendo, sempre estar se informando. É um quadrinho muito informativo. Ele é tipo aqueles quadrinhos do Joe Sacco. Sabe esses quadrinhos tipo jornalístico? Então ele é bem nesse estilo. É bem um quadrinho muito informativo. Traz muita informação sobre a vida. Sobre esse outro lado que a mídia raramente mostra dos refugiados. Então, gente, é isso. Vale muito a pena. É um quadrinho sensacional. Capa dura. Esse fitilho maravilhoso aqui. de renda. Olha essa guarda aqui. Maravilhosa também de renda. E tem logo no início um pouco da visão de Calas aqui. Inclusive fala sobre esse muro aqui. Que quando chega é uma coisa que logo eles se deparam com esse muro. E aqui a cidade das... Aqui olha que lindo. As mulheres rendendo aqui. Fazendo a renda no muro. Simbolizando a construção desse muro. E bem chocante. Aqui mostra também, inclusive, partes, como eu falei, de recebendo doações de outros países. Conta essa questão toda. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É um quadrinho maravilhoso. Você que está aí na feira da USP, tenta lá ir lá na Darkside. Não sei se nem se a Darkside está lá na feira. E pega esse quadrinho maravilhoso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. E se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau.